Vamos falar da Francana, que atravessa uma crise muito grande A equipe está na última colocação do Campeonato Paulista da Série 3 E joga nesse domingo às 4 da tarde contra o Sertãozinho O técnico Edson Niquinha tem apenas 15 jogadores à sua disposição Portanto, apenas 3 jogadores deverão ficar no banco da Francana amanhã Contra o Sertãozinho O jogador Diogo, que tinha pedido o seu desligamento da equipe Ele voltou atrás, já chegou na cidade e vai participar do jogo de amanhã contra o Sertãozinho Um ano a mais aí para o treinador Edson Niquinha Mas a novidade na Associação Atlântica Francana fica em relação à diretoria administrativa Tudo indica, tanto o presidente Júnior de Abril como o José Braga Se eles não pedirem demissão nesse final de semana Na segunda-feira o Conselho Deliberativo da Francana deve pedir o afastamento Tanto do presidente como do vice-presidente Até mesmo também do restante da diretoria Caso do Silva Rossato e também do tesoureiro Djalma Santos Que hoje compõe a diretoria administrativa da Francana Então, portanto, torcedor da Francana Poderemos ter novidades ainda nesse final de semana Em relação à saída ou não do presidente da Associação Atlântica Francana Juntamente com toda a diretoria Obrigado 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 Obrigado